Pois bem, cheguei, quero ficar sem a vontade, na verdade eu sou assim Descubridoso, isso é demais, na verdade eu quero Estou aqui ao lado do mentor, o organizador aí do torneio de pesca Que reúne o pessoal do Clube Atlético Aramaçã, o Cláudio Petrim Gostaria que você falasse um pouco sobre esse campeonato, Cláudio Primeiro eu não sou o mentor desse evento Eu apenas eu monto a infraestrutura para esse evento Que é um evento muito grande do Clube Atlético Aramaçã É um campeonato de pesca que faz parte da confederação de arremesso de pesca Então isso faz parte da confederação E o Clube Atlético Aramaçã ele faz essa infraestrutura para ter isso E juntamente com a Prefeitura de Peruíbe E o Churupita que tem uma particularidade Ele traz aí um pessoal lá de São Paulo, do Clube Banespa Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso É, a gente todo ano participa dessa festa maravilhosa aqui da equipe Jacaré E cada ano que passa o Clube Banespa envia mais sócios lá de São Paulo Para representar a equipe Jacaré aqui na praia de Bertioga E é um pessoal maravilhoso E cada vez que a gente comenta sobre essa festa linda Pô, eu quero ir, eu quero ir E cada vez está vindo mais gente Começamos com seis Hoje estamos com uma faixa de mais ou menos de 28 a 30 pessoas E é um pessoal muito legal, gostou e querem vir mais Graças a Deus é mais uma festa que o pessoal Jacaré está fazendo E de excelente qualidade E cada ano que passa vai aprimorando Vamos aprimorando mais E está de parabéns a Dirso e o Etio E agora indo para o seu lado também lá O presidente da Liga Santo Andréense Que é um cargo importante Queria que você falasse das inovações que poderemos ter aí durante todo esse ano Estamos trabalhando, graças a Deus A nossa equipe é a equipe atuante Tem vários segmentos de vários clubes E a gente está aí fazendo um trabalho É uma família que nasceu, faz parte do Aramaçã E nos reunimos com o pessoal fora do Aramaçã também É uma família grande, bonita e maravilhosa E mais um integrante dessa equipe É uma verdadeira família a equipe Jacaré, né? Só Só é uma família É uma família que nos traz grandes prazeres Grandes amizades E nós estamos sempre Num conjunto É uma vida que a gente leva Todos os anos existe essa pescaria Felizmente ou infelizmente É a primeira vez que eu participo Dessa festa maravilhosa Mas já faz parte da equipe bastante tempo Há muito tempo que eu participo com eles É muito É devido A Os meus afazeres Eu não tenho participado Então essa vez que eu vim Larguei tudo que eu tinha E vim pra cá O seu prazer maior É vir Pra rever os amigos Pra conversar Deixar os assuntos em dia Ou você também pesca? Não, não Não pesco Mas eu venho aqui Pra dar uma relaxada No nosso dia a dia No estresse do dia a dia Do dia a dia É isso mesmo Sem dúvida É bastante árduo Aí a gente procura fazer sempre o melhor a cada ano Aprimorando Não porque a nossa parcerada vale a pena Todo esforço que a gente demonstra Se empenha É compensado numa hora dessa Que você vê a alegria que nos cerca Queria que você contasse pro nosso telespectador Qual é esse trabalho que você tem que realizar O que você tem que correr atrás É realmente Como nós já falamos que é difícil Há quatro meses antes do evento A gente já começa a trabalhar Terminando hoje o evento Ou melhor, domingo Nós já temos que pensar no tema do ano seguinte É E aí começa o nosso trabalho Quando você aproxima uns quatro, cinco meses antes Nós corremos atrás dos pepinos E dos abacaxi também Realmente é um trabalho muito grande Porque você Pra você manter hoje Nós temos Nesse evento Nós temos 60 equipes Você tem uma ideia Da dimensão De que é o clube Dessas 60 equipes São 40 metros Cada raia que participa Seis pescadores Agora você imagina Você tem Você tem Cada raia De 40 metros Com seis pescadores E você tem 60 equipes Qual é a dimensão disso aí Pelo segundo ano consecutivo A cidade de Peruíbe Recebe a prova de pesca de arremesso E lançamento do clube atlético Aramaçã A competição já está no calendário oficial Da Confederação Brasileira de Pesca São cerca de 60 equipes Entre federadas e não federadas Que além da pesca Competem nos itens Alegoria Fantasia E culinária Com o troféu Talher de ouro Prata E bronze Bom, bom, bom Esse ano a cultura cigana Aqui na praia Como é que você está vendo Toda essa festa De 2009 Da pesca douramaçã Olha só A gente está mais um ano aqui Participando Essa grande festa Que é todo ano Estamos juntos aqui Na equipe Jacaré Esse ano aqui Fomos formados Para montar A história Do cigano Com joias Com brilhantes Mostrando o cigano A cartumante Que joga os baralhos Tudo Então monta mais um ano A equipe Jacaré Veio falar O que é o cigano Conta pra gente Um pouquinho Dos detalhes Aqui da organização Quantas pessoas Estão envolvidas Diretamente Na construção Na baraca Cozinha Fala um pouco Da estrutura Aqui do Jacaré Em estrutura Estamos assim E equipe Não de apoio Que é cozinheiro Esses negócios Mas equipe Que estão com 110 Equipe de apoio Que é cozinheiro Montador Decorador Tudo Está em torno De 23 pessoas No mínimo Aqui tem Com restaurante Típica Comida típica Típica Cigana Você entende E Estamos com Uniformizado Certinho Que é a equipe Estamos com 113 E o fogos Você que também Mexe muito com fogos É difícil Tem alguma coisa Preparada de fogos Para esse ano Ó Veja só Foram passar Nós temos uma Quente de fogos Muito boa Esse ano aqui Pediram Porque Veja só Eles Ficaram As barracas Muito perto Uma da outra A fogueteira Nesse ano aqui Não foi permitida Você entende Por ordem de segundas Mas assim É um negócio Muito perigoso Porque o ano passado Nós estávamos em um lugar Mais folgado Você entende Então tinha um espaço Para soltar uma fogueteira De quase 5 mil Quilos Que a gente ia soltar Então esse ano aqui Pediram para Evitar Porque as barracas Estão muito unidas Então é perigoso Acontecer alguma coisa Então para a gente Não ter Boleão nenhum E pediram a ordem maior Para não deixar Por enquanto Eles não soltarem A rojão Nada Então A gente tem que Adquirir isso aí Ao pessoal Mas A gente está mais um ano aqui Com muita alegria Muita festa Muito boa mesmo Agradecer A Dilson Que puta É uma pessoa maravilhosa Montando tudo isso aqui Você entende Estamos toda vendo Aquela correria Que não pode Eu fui para lá Para não ter essas correrias Que estão acontecendo Você entende Mas vamos montar Vamos montar um negócio bonito Bem perfeito Bonito Vamos ver se a gente Tirar mais uns conféries Esse ano Tá Agradeço muito Muito obrigado Pela NET Mais uma vez Muito obrigado Por estar mais um ano Com nós aqui Trinta e poucos anos Estamos com nós aqui Música